Os boletos para pagamento do IPVA 2015 devem começar a ser entregues no início de dezembro. O desconto de 10% para pagamento à vista vale até 2 de janeiro. O novo percentual foi aprovado pela Assembleia Legislativa e regulamentado pelo governo estadual nesta semana. Para ter o desconto de 10% do IPVA, o pagamento deve ser feito até o dia 2 de janeiro de 2015. Para o pagamento em cota única até o mês de fevereiro, o desconto será de 5%. Para quem optar pelo parcelamento, é possível dividir em até 5 vezes, com o primeiro vencimento em março. Os descontos estão disponíveis mesmo para quem não pagou o IPVA de exercícios anteriores. Quem não receber o boleto pelos correios, pode imprimi-lo no site da Secretaria Estadual da Fazenda.